A família do guarda-redes do Benfica, o grego Odysseus Lachudimos, está desesperada para encontrar o gato de estimação da família, Simba. A mulher do jogador encarnado, Ilna, usou as redes sociais para lançar um apelo a todos os seus seguidores nas redes sociais numa tentativa de encontrar o animal de família. O nosso lindo gato desapareceu ontem, escreveu-lhe nesta sexta-feira, dia 22. Simba terá desaparecido na herdade da Aruera, margem sul, onde vive o casal greco. O casal está a oferecer milhares a quem encontrar o gato Simba. Simba terá desaparecido na herdade da Aruera.